Música Música Fogo, Fogo Não, não falo Acolera, não se mexe Música Música Ai, foi falta Foi falta Não, foi falta Não, foi falta Você rouba Você que não sabe Eu não vou aceitar Você tá roubando A galera nem se mexe Vai aceitar sim, porque não foi falta Tá, eu vou parar de jogar então Então pera vai, como vou continuar com as meninas lá Eu chamo as meninas do beco lá Fica uma contra a outra meu filho Então já é então? Vai lá chamar a sua Você pode parar dessa briga? Vai, vai joga Eu não vou cair Música Olha a possibilidade dessa garota Que gol! Acabou! Acabou a sua hora! Não, não, não! Não, não, não! Deixa eu explicar! Pera, pera, pera! Deixa eu explicar! É o seguinte, acabou! Seu tempo, a bola é minha! Tchau! Vai brincar de casinha! A gente não quer brincar de boneca agora! Vocês querem brincar de boneca já? Não, a gente quer jogar futebol não! Marcar de fora, acabar as vinte! Alá! 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 Quem disse que eu quero brincar de boneca, Gabriel? Quem disse que a gente vai brincar de boneca? Ah, os meninos lá, mano, falou assim que não era pra nós brincar lá não, que o campo era deles! Espera só um pouquinho que eu tenho um plano! Você vai aqui! Não, 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 parar! Ah, vamos tirar aqui, calma, vai! Alô, alô, alô! Garotas da Ocupação Aliana Silva que gostam de jogar bola e brincar de boneca! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Deixa não, hein! Você não vai comer, mas eu vou levar uma mensagem! Ah, calma! Não pode ir mais! Tem uma mensagem! Você tem roupa luta? Oi! Oi! Você tem? Então lava a roupa do meu avô! Mas não, fala pra gente! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Ah, eu acho que eu vou colocar um pouco deles! Ok! Que que é isso? Ah, sabia! Que porcaria é essa? São meninas e bonecas! Hã? Bom, vocês falaram que nós íamos jogar! Já passou muito tempo e a gente não jogou! Agora nós vamos jogar! Que é isso? Espera! Ei, ei, ei! É besinho! É o besinho sem bebê! Despertado! Vamos fazer um acordo! Os meninos aguentam como a gente joga! Eu não, é menino? Você quer jogar? Então, deixa ela jogar mas ninguém tocar a bola pra elas! Isso aí, isso aí. O time dos meninos e contra o time das meninas É, quero ver vocês a mim Fazer uma massaca Passa a mão pra mim, passa a mão pra mim, cara Passa a mão pra mim Passa a mão pra mim Ah, aqui no Daco vê que você tá jogando Passa a mão pra mim 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 O que é isso, Gabi? O que é que você tá fazendo aí? Por que você não foi na reunião? Eu não vou participar mais na reunião nenhuma. Olha, Gabi, desde quando a gente tava conseguindo um horário pra jogar no campinho, as crianças estão querendo que você jogue. Vão jogar com a gente. Aí eu nem sei jogar direito, eu tava fazendo aquilo porque os meninos queriam jogar e não tinha jeito. Só por isso que eu tava ajudando. Não sei jogar. Não adianta insistir. Gabi, eu sei que você é perna de pau, mas bota o seu tênis, bora jogar com a gente. Meu tênis tá rasgado, minha palmilha tá rasgada e meu pé tá arregaçado. Gabi, se eu arrumar a palmilha, você joga com a gente? Eu sei. 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 Caio, sabe onde é a papelaria? Sim, sei. Vai lá pra mim e pergunta qual é o preço do EVA. Beleza, já volto. Vê se não demora, hein tartaruga? Eu sei. Eu sei. Então tá, gente. Cada um vai à sua casa e pega as moedas que vocês puderam entrar. Então vai, gente. Eu sei. 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 E uma palmilha para ela, porque senão ela não vai poder jogar a partida de futebol. E também para comprar o EVA. Ah, mas quanto custa esse EVA? O EVA é R$1,70 e a gente só tem R$1,20, só precisa de R$0,50. Ah, eu até dou R$0,50, mas eu fui ali no mercadinho e esqueci de comprar o tomate. Vocês compram para mim? Sim! Pode deixar que eu vou escolher bonitinho. E eu sei escolher os tomates que o senhor quer. Ah, então por favor, pega um praninho. 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 Olha que tomates lindos que a gente trouxe pra você. Mas isso aqui não é tomate, isso é caqui. Gol do Regan! Olha aqui, é tomate ou não é? Ah, agora sim é tomate. Toma cinquenta de vocês. Corre o legado! Corre o legado! Corre o legado! Cadê a Carol? Não sei. Ela disse que ia atrasar um pouquinho. Olha a Lani. Gente! Até que enfim, né? Não tem nenhum balancer pra mim, não? Não, querida, chegou atrasado, não teve balancer. Né, Carol, você tá cansada de saber que aqui só tem três balancers, né? Ah, vocês não ficam falando comigo não me enchendo o saco porque vocês não sabem o que aconteceu na escola. O que que aconteceu? O professor de educação física me tirou do time de futebol da escola, vocês acreditam? É por isso que eu não gosto daquele professor. Ele já fez isso com você? Pior, ele nem deixa eu jogar bola na quadra. Mas por que ele não deixou você participar? Você joga mal bem? Aí que tá. Ele falou que eu não posso participar do futebol só porque é de masculino. Pior na minha escola. Toda hora que eu quero jogar com os meninos, eles mandam eu ficar no gol. Toda hora. O certo era pegar e fazer um campeonato só nosso. O que que vocês acham? Opa, eu vi o campeonato. Campeonato de quê? Eu quero participar. Ah, meu filho, você vai ser o último que vai participar desse campeonato. Mãe, por quê? O que que eu fiz? Não fez nada, você só é menino. Ó, tudo tá bom. Vou até sair do parquinho hoje. Já foi tarde, hein? E aí, gente, quando que vai ser esse campeonato? A gente podia fazer amanhã, às 9 horas, na praia. Amanhã não, amanhã eu vou viajar. Mas amanhã é abertura da Copa, seria mó legal fazer amanhã. Ah, eu não posso. E o pior é que não dá pra jogar futebol com três, hein, Anitta? Ah, tudo bem, qualquer coisa eu ligo pra minha amiga. Muito obrigada, Anitta, muito obrigada, dá licença. Ah, que pena, ela era tão legal. E agora? A gente vai jogar de três? Ah, vocês não conhecem ninguém que jogue bola, gente? Nossa, eu tive uma ideia. Eu vou convidar minha amiga e aí a gente pode combinar de todo mundo com a camiseta da seleção brasileira. Tá, mas vê se essa amiga não é chata que nem você. Hum, você que é chata. Você. Para de frescurinha, vocês duas, vai? Já sei. Então tá combinado. Às 9 horas, amanhã, na praia. Não se atrassem. A gente vai dar um pouquinho. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alô. Oi, Gabi. Tudo bem? Aqui é a Anitta. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Você gosta de jogar futebol? Ah, sabia. Então, mas assim, você tem camiseta da Seleção Brasileira? Tem? Ai, que bom, porque as meninas lutam um futebol lá na praia amanhã às nove horas Um futebol feminino, aí você podia jogar com a gente, entendeu? Porque tá faltando só uma menina Joga! Você quer? Ai, Gabi, eu te amo! Muito obrigada! Tá, sem atrasos, ouviu? Tá, tchau, beijo! Ô, Gabi, que porquê? Você me chamou pra jogar bola, eu vim com a camisa da Seleção com um short de tênis Você veio de tênis pra jogar na areia? Criatura, meu Deus, é de tênis que você vai jogar lá? Descalça! Ah, tá bom, quando a gente for jogar eu tiro o tênis E aí, meninas? Cheguei muito atrasada? Não acredito que você veio de saia! Quem joga futebol com saia? Ah, menina, eu venho de saia quando eu quiser, eu sou menina, ó Coitada de você! Hum, mim, mim, mim! Só falta algo, gente! Nossa, eu não acredito! O que que foi? Cheguei atrasada? Não, Olga, eu mandei vim com camiseta da Seleção Brasileira, ó Ó, todo mundo vê, você tá com uma camiseta azul Que time é esse, é? Cruzeiro? Querida, isso daqui é do... É! Roupa do Brasil! Isso daqui é camiseta 2! E quem mandou você vim com o uniforme 2? Agora vai ficar todo mundo descasado Era pra ficar todo mundo cheio de par Amarelo com amarelo, não azul com amarelo Ah, então minha filha, levanta esse bumbum aí folgado Então vai pedir pra mãe de vocês comprar uma camiseta azul Que eu não vou ir na minha casa trocar, não Hum, ah, é a gente agora que tem que trocar de camiseta Por que você veio com camiseta azul? Você que veio na sua casa trocar Tá bom, eu vou Mas eu não volto mais, tá bom, querida? Jogue aí sem bola, jogue com o pé Não, 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 não Volta aqui Para pro jogo? E para de me empiaçar Eu sempre sonhei em jogar bola Mas nunca consegui Porque nunca me deixou entrar no jogo Eu sempre me preparei pra entrar Eu me preparei muito Mas os meninos que não deixam a gente entrar Então o jeito é a gente se organizar Todas as meninas Todas as meninas de Santos Do Brasil e do mundo Mas tem que se preparar fisicamente Que depois O jogo flui E aí, vamos tirar a timinha? Nossa, agora é que eu reparei Não tem trave de gol E agora? Vamos cada um pra sua casa? Vamos usar o nosso chinelo Não, não, não A gente veio descalço Vamos usar o balancer Como assim balancer? A gente vai se balançar ou jogar? Não, a gente vai jogar Só que a gente vai ficar enrolando Enrolando Aí ele vai ficar uma trave Então vamos lá O que a gente está esperando aqui? Vamos jogar Ai Não, não, não O que a gente está esperando aqui? O Luiz está preparando o campinho para a bola Aqui no estádio da praia E a Anitta está cagando de medo Que dá pra ver no olhar dela Todo o estádio de Santos gritando Rolga, rolga, rolga E agora ela olha pra Anitta Com um olhar de que vai fazer gol Ela está se preparando Partiu, Alga E bateu Gol! Com a camisa 2 E a Anitta está comemorando com essa dancinha Você ouviu isso, Deus? Eu ganhei! E a Anitta está com uma cara de bunda Gente, eu posso ser chata da brincadeira? É muito mais legal jogar de timinho Vamos tirar de timinho? Ouvi timinho? Vamos jogar bem melhor Ah, por mim pode ser Eu vou ganhar do mesmo jeito Ah, mas como que a gente vai fazer as traves? Eu vou pegar o chinelo do menino emprestado Vou falar que a gente vai jogar futebol Aí eu vou pedir emprestado e a gente faz o gol, tá? Tá bom, vou pegar meu tênis ali Impa 1, 2, 3 e já Impa pá, impa pá, impa pá, impa pá Quem era impa? Eu Você decide ficar com quem? Hum, você Tá, vai, eu fico junto com a outra, vai Eu vou começar com a bola Oh, dá Foi uma dona de bola Não, não Não, não É verdade Não é verdade Foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti Foi, Trave Foi pênalti Porque a bolinha e eu que decido se vai ter pênalti Então vai ter pênalti aqui na sua troca Você fica toda hora mandando no jogo A bola é minha Cora! Defende, Jota! 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 Vai vir, Jota! Jota, Jota! Vamos, vamos! Vai, Gabi! Aaaaaah! 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 Impossível! Se você está mais vivo, você pode chutar a bola assim! Uh! Chora! Chora que está perdendo! Aaaaaah! Ah, vocês estão indo da minha cara? Cagou o jogo! Joguem sozinhas! Eu vou embora com a minha filha para casa! Oh, Gogo! Volta aqui! A gente só estava brincando! É só um jogo, meu! Vai ficar de palhaçada? Não! Ah, meninas! Vocês estão bem, meu? Fica... Ah, eu também vou embora! Cansei! Ah, vai embora porque está com medo de te perder, né? É mesmo! Aaaaaah! Sete, aqui! Quem vai começar? Pai! Inco! Inco! Pai! Sete, ganhei! Vai, Yara! Joga o jogo! Quisa jogar a bola na mão que tem alguma coisa te pomodando? Olha quem chegou! E aí, meninas? Posso jogar? Se quiser, eu fico no gol. Sento muito, mocinho. Aqui você não joga. Olha aqui, Odara. Primeiro, não é sento muito, é sinto muito. E por que eu não posso jogar? Fala sério. A primeira vez que a gente e vocês estavam jogando, a gente apareceu para jogar. E o que vocês fizeram? Não fizeram a gente jogar. Fizeram mimimi. Meninas, não podem jogar. Agora o jogo virou, não é? Agora você fica triste do jogo virar? Agora é você ver como é que é ficar no nosso lugar, né? Olha, eu não sei se vocês lembram, mas eu não fui a favor de não deixar vocês jogar. Pai, vamos jogar a disputa de pênalti. Você vai no gol. Não, você. 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 Para ou impor? Tá bom. Par. Impor. Impor. Par. Ganhei. Não, vamos jogar. Tirar, joga e impor. Jó-quei-pô. Ganhei. Vai, melhor de três, melhor de três. Para que isso? Porque é justo. Não fica na sorte, fica na competência. Nossa, você só me enrola, Madibá. Você só me enrola. Vai, joga e impor, joga e impor. Jó-quei-pô. 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 Ganhei. Pelo menos foi justo. Tá, vai. Lá, ouve no gol. Ô, por que você vai ir? Não vai aqui na frente? Bem mais fácil. Ah, não. Aqui é só. Deixa eu jogar aqui na grama mesmo. Ah, que conversinha, hein? Tá bom, vai. Vai ser... Quanto chute de cada? Ah, vai ser ilimitado. Enquanto estiver fazendo o gol, eu fico aqui. E se você defender, eu vou pro gol. Ah, pra mim tá bom. Você não vai fazendo nenhum gol mesmo? Ah, vai. Ha, ha. Coitado de você. Por que você sempre fica falando amarelinha onde nem tem amarelinha? Ah, e por que você fica falando mal? Sabe por que eu pulo amarelinha e não tem? Tá bom. Se incomodou, eu não falo nada. Oi, meninos. Estão brincando do quê? Nós estamos brincando. Estamos jogando futebol e não é pra vocês. Sai. Por que não é pra gente? Não entende qual que é o problema. Sempre atrapalhar, mas vocês são meninas e meninas não sabem jogar futebol. Em primeiro lugar, Madiba, você tá sendo machista. Em segundo lugar, você nunca viu a gente jogar futebol. Você não sabe como a gente joga. Ah, não vem com historinha pra cima de mim. Então, meninas não sabem jogar futebol. Só sabem brincar de boneca e vestir saia. Então, tchau. Agora para de mimimi e tchau. Ah, Madiba, tá sendo muito machista. E em segundo lugar também. Você não deixa a gente jogar futebol só por causa que a gente é menina. Não importa o sexo. Meu Deus, a gente sabe muito bem. Você nunca viu a gente jogando. Você tá sendo muito injusto. Só por causa que a gente é menina. Não importa o nosso sexo. A gente tá brincando de quê? Futebol. Quer brincar também? Quero. É sério isso? Vocês dois não vão deixar a gente jogar futebol, mas vocês deixam o Dante jogar futebol. Ai, vocês são quase perdidos. Mi, 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 mi. Não tem mais nada pra fazer, não? Vai brincar de casinha, velho. Ai, vocês são quase perdidos. O que eu lembro é que quando a gente foi expulsa do jogo, ninguém fez nada. Você ficou quieto no canto. Quietinho no canto. Então, chispa. Sai daqui. E você, Yuri, não vai passar nem o dedo na nossa bola, nenhum. Doce, você tem. Por que você tá com essa cara? Essas meninas aí não deixam a gente jogar bola. Elas falaram pra mim que não vai deixar eu encostar um dedo na bola delas. Qual dedo? Mas como assim, qual dedo? Você não pode encostar um dedo. Você pode encostar os outros nove. Dante, você é um gênio. Um gênio da lâmpada? Que gênio da lâmpada que nada. Você é um gênio do poste. Fica lá em cima iluminando tudo. Você tá falando bem de mim? Claro que eu tô falando bem de você. Você deu uma excelente ideia. Vou lá falar com elas. Ei, meninas. Lembra quando vocês falaram que eu não posso encostar um dedo na bola? Eu tenho mais nove. Escolhe qual que vocês quiserem. Como assim? Ai, o que você tá falando, meu Deus? Olha, Odara. Você falou que eu não posso encostar só um dedo. Então os outros dezenove eu posso. Nossa. Você acha que a gente é bem bobas, né? Você acha que tá escrito babaca na minha testa? Olha, Odara. Você achou certo que os meninos te tiraram do futebol? Não. Se você não gostou do que a gente fez com você, por que você tá fazendo a mesma coisa comigo? Ai, isso é muito difícil de responder, mas... Vai ser assim, Yuri. Sai. Dá licença. Eu não sei se foi pra água do Yuri, Mas cinco minutos depois, Enquanto a gente jogava a bola, A Uiara acertou bem na janela da dona Dolores. A gente não tinha o que fazer. Nem eu, nem ela tinha coragem de ir lá. Então a gente foi pedir ajuda por Yuri. Subiu até a casa dele. Ele recebeu a gente com educação. E disse que quem ajudaria nesse plano seria o Madiba. O Madiba realmente era bem bom nisso. Ó, pessoal, essa é a casa do Yuri. Essa é aquela árvore ali. Essa é a casa da dona Dolores. Essa daqui é a portaria. Você e você, eu e o Yara, vão pra casa do Yuri. Tá. Daí, vocês vão lá interfonar pra dona Dolores. Tá bom? Tá. Quando vocês interfonarem pra ela, Vocês vão lá e convencerem ela Que tem uma encomenda pra ela, Lá na portaria, E ela precisa assinar pra pegar, Porque é uma regra do condomínio. Tá bom? Depois, ele começou a explicar Todos os detalhes do plano. A gente foi prestando atenção em tudo. Porque se a dona Dolores pegasse Aquela bola antes da gente, Certamente ela ia rasgar. Igual tinha feito com a bola dos meninos. Ô, Madiba, a árvore tá sem acento. Como assim no acento? Você quer que eu coloque Bantinho em cima da árvore? Eu tô falando de acento. A palavra árvore tem acento. E se a hora de você vir falar De aritmética? Isso não é aritmética. Isso é gramática. Tá bom, vai. Agora vocês entenderam agora? Cria. Alô? Alô, dona Dolores? Fala. O correio pediu pra você Vim buscar uma encomenda aqui? Ô, seu Badomiro, Eu já falei pra você Qualquer coisa que tivesse aí na portaria Pra você vir na minha casa entregar. Mudou a política do condomínio Que precisa dar assinatura aqui. Por favor? Não, eu quero que você venha trazer. Porque eu não vou até aí. Eu preciso que a senhora venha aqui. É, se você quiser trazer, vem. Senão eu não quero saber desse embrulho. Vem, dona Dolores. Tá bom, tô indo. Que saco, viu? Tchau. 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 No 3 Dole uma Dole duas Dole três Vai! Dole três Yara Vem Foi um alívio quando eu saí da casa da Ana Dolores A gente comemorou como? Jogando futebol Mas sem preconceito Menino com menina, altos com baixos A gente jogou o machismo pra muito longe E todo mundo ficou feliz Música